Iniciando a entrevista coletiva com o atacante Salatiel da equipe do Botafogo, autor do segundo gol na vitória diante da portuguesa na cidade de São Paulo. Salatiel, primeira pergunta. Gostaria que você falasse sobre o lance em que o seu gol foi anulado. Achou que foi um erro da arbitragem? Vocês foram avisados que o VAR não tinha comunicação com o árbitro no começo do jogo? Assim foi escrito na súmula. Bom dia a todos. Eu achei que não foi falta na minha ação, primeiramente. Tanto que quando eu faço o gol, eu vou direto ao árbitro avisar ele, para ele olhar o VAR, que ele vai ver que em nenhum momento eu fiz uma ação faltosa contra o goleiro. Eu particularmente não sabia que o VAR não estava funcionando, depois que eu fui descobrir. Mas enfim, é isso aí. Segunda pergunta, Salatiel. Descreva por favor o seu gol desde o início da jogada com o Tarek. E qual a sensação de ter sido escolhido o melhor em campo? Já imaginava quando terminou o jogo ou sabia da premiação? Assim que eu soltava com a bola, eu sempre dou a opção de apoio para ele. Então eu sabia que essa bola ia chegar em mim. Assim que chegou em mim, eu pude ser feliz e carimbar no Tarek. E como a gente já faz no treinamento essa movimentação, no jogo deu certo e eu fui feliz em fazer o gol. Sobre a premiação eu não sabia. No final do jogo eu recebi uma feliz surpresa aí, que tinha sido escolhido o craque do jogo. A terceira pergunta para você, Salatiel. Parabéns pelo gol. O esquema tático do Bayern permite apenas um atacante, no caso você. Já que ele deve optar pelos mesmos três zagueiros. Te preocupa não ter um companheiro de ataque ou beirada para te ajudar a fazer gols? A gente sabe que a gente tem que ter um equilíbrio, tanto defensivo como ofensivo. Mas do meu lado joga dois caras ofensivos e de beirada, que é o Edson e o Osmar. E o Osmar também é um cara mais leve, ele flutua por meio, ele cai pelo meio. Então eu não vejo dificuldade nenhuma. A próxima pergunta, Salatiel. O atual campeão brasileiro e candidato ao título Palmeiras é o próximo adversário do Botafogo. Enfrentar o Palmeiras para você tem algo de diferente ou é mais uma partida comum? Existe uma motivação maior? A gente sabe que enfrentar o Palmeiras é um jogo diferente. Ele é um dos quatro grandes do estado de São Paulo. E atual campeão brasileiro também não é à toa. Sim, o jogo vale três pontos, mas a gente tem que ter uma atenção maior porque a gente sabe que o Palmeiras é um time muito forte. A próxima pergunta, Salatiel. Senti a equipe bem equilibrada no jogo, com o setor defensivo bem postado. Meio campo participando na saída de bola sem ligação direta. Este é o caminho? Contra o Palmeiras, o Botafogo tem que jogar da mesma forma ou se preocupar mais defensivamente? Sim, o equilíbrio é tudo. A gente tem uma defesa muito boa ali. Isso nos traz segurança lá no ataque também, para a gente poder criar mais jogadas, tentar mais jogada individual. Contra o Palmeiras, eu não sei muito o que dizer para você porque a gente se representou e a gente tem que ver o que o treinador vai passar. Mas o caminho é esse. A gente tem que fazer o nosso jogo em cima daquilo que o adversário vem trazendo contra nós. E vamos ver o que o Paulo vai passar para nós aí. E a última pergunta para você, Salatiel. Nada como começar com uma vitória fora de casa, marcar gol, ter uma gordurinha para o outro jogo dentro de casa é muito bom? Ah, marcar sempre bom, ainda mais o atacante, isso daí não tem a dúvida. E todo resultado positivo é bom. Independente de quem seja o adversário, toda vitória é bem-vinda.